Um acidente na BR-364, próximo do distrito do Guaporé, que fica a cerca de 90 quilômetros de Vilhena, deixou gravemente ferido o motorista de um carro de passeio na manhã desta terça-feira, 13. De acordo com o áudio gravado pela passageira de um ônibus, que também foi atingido após o choque entre três carretas, o motorista do carro baixo, que ficou prensado entre os veículos de carga, ficou preso às ferragens. Ainda não foram divulgadas as causas da batida, mas informações extraoficiais dão conta de que o motorista do carro esmagado é um policial militar da cidade de Cacoal. Apesar da situação em que ficou o veículo que ele dirigia, o militar foi socorrido com vida e levado para o hospital Ananeta, em Cacoal. Apesar dos ferimentos, o estado dele é estável. As causas seguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti